E aí galerinha do YouTube, tudo bom com você? Não sei Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Plenita, professor de violão E dando continuidade a nossa aula de ritmo Hoje a gente vai dar continuidade A aula de forró, tá bom? A aula de hoje é sobre o sistema Caged É um estilo aí que muita gente tem dificuldade E quer muito aprender, tá bom? O sistema Caged, pra você que não conhece É esse sistema aqui, ó Dá pra tocar por cima, ó Caralho, maluco é bravo Depois que você domina esse sistema Caged A sua tocada no fó vai ficar mais legal Fica mais maneira, tá bom? Então se você já gostou Conhecia o sistema Caged Ou não conhecia e já gostou Deixa um like aí Porque assim ajuda muito o canal, tá bom? E se você fundou pelo aqui Já se inscreva aí também Pra nós conseguirmos ativar a meta aí De 30 mil inscritos até o final do ano E eu sei que a gente vai conseguir Porque vocês são um top, tá bom? Então escreva aí na humildade Se você for humilde aí Se inscreva aí no canal E deixa aí nos comentários Sugestões de vídeo aula aí Pra me estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá Eu vou passar aqui Vou aproximar o ângulo aqui da câmera aqui Mais perto pra você poder dar uma olhada É claro E vou te mostrar as sequências mais usadas Explicando como é que você faz cada acorde, tá bom? Eu sugiro que você memorize o nome de cada acorde De cada sequência Adose tudinho aí Pra você treinar todos os dias Pra não ficar... Assim pra você ter um melhor aproveitamento, tá bom? Quando aparecer uma... Uma música, né? E você quiser já tocar no sistema Cagete Você já pode executar Tá bem, gente? Então, vamos lá Mas eu te disse Olha só Tem cursos aqui na descrição Muito tops pra você Que quer se evoluir no violão Se você ainda é bem iniciante Tem cursos aqui Vai te ajudar E muito, tá bom? Eu quero agradecer a galera Que tá adquirindo aqui esses cursos As revistas de cifras, né? Tem revistas de cifras aqui de 600 músicas aqui Aqui embaixo na descrição Pra você dar uma olhada E sempre que digo, gente Se você tiver alguma dúvida Pode ir lá no meu Instagram Perguntar A galera que vai lá Eu gosto demais Quem vai lá no meu Instagram Pra perguntar E também Que me segue também, né? Muito obrigado Tem o link aqui do meu Instagram Aqui na descrição Então vamos lá Ver esses acordes aqui Que eu vou te passar Do sistema Cagete Depois da vinheta Valeu! Bom, a primeira sequência Que eu vou passar pra vocês É o de Lá menor Olha só O de Lá menor É isso aqui, ó Uma coisa que eu quero explicar Aqui pra vocês Assim como as pestanas Existem várias maneiras De fazer o sistema Cagete Cagete também Tem esse Lá menor Tem esse Lá menor Aí, é Tem vários Lá menor aqui Que você pode estar usando Pra fazer o sistema Cagete, né? Aqui só encontrei um Dois Dois Lá menor Assim como tem um Fá aqui Tem um Fá aqui Assim como tem um Dó aqui Tem um Dó aqui Tem um Dó aqui E o Sol Tem um Sol aqui Tem um Sol aqui E tem esse Sol pra cá O que quero dizer com isso? Olha só Mostrei pra vocês aqui, ó Lá menor Fá Dó Sol Olha só Lá menor Fá É aqui, ó É aqui, ó Você faz Nas três primeiras cordas Aqui na quinta casa Primeira, segunda, terceira, quarta Quinta casa Você faz uma pestana Até a terceira corda E vai colocar o dedo três Na quarta corda aqui, ó Da sétima casa Quarta corda, viu? Um, dois, três Quarta corda E aqui você tem um Lá menor E aqui você tem um Lá menor Ok Pra fazer o Fá Você vai colocar só o dedinho aqui O dedo dois Na segunda corda da sexta casa E aqui você tem um Fá Olha só O ritmo Eu não vou passar nessa videoaula Porque eu já ensinei Na videoaula um de forró O ritmo aqui Tem aí vários vídeos meus Ensinando como é Que toca a baixinha de forró Eu vou deixar no card Vai aparecer em qualquer momento Ou no começo Mas aí tá aqui em símbolo Aqui em símbolo É aqui Vai aparecer É Tem um pontinho de interrogação Onde você vai poder Tá conferindo a aula de ritmo Né? De ritmo de forró no caso Então vamos lá Lá menor Fá Agora o Dó maior Você vai fazer o seguinte O Dó maior Você vai lá Pra oitava casa E vai montar uma pestana Até a segunda corda Tá bom? Até a segunda corda Depois vai colocar o dedo dois Na terceira corda Da nona casa Ok? Ó Casa oito Aí Casa oito Dois É uma pestana As duas primeiras cordas Aí dedo dois Aqui na terceira corda Da nona casa E o dedo três Na quarta corda Da décima casa Tá bom? E aqui você tem Um Dó maior Ok? E pra fazer o Sol É só você fazer um Ré aqui E vai lá Olha só Você vai lá Pra sétima casa Tá bom? E faz um Ré Entendeu? Só que como eu tô fazendo aqui Pestana Você vai fazer esse movimento aqui Ok? Então como é que você faz Esse acorde de Sol Dessa maneira aqui Você pode tão fazer assim Como tá fazendo a Sol Ok? Mas eu vou ensinar a fazer isso aqui Você faz uma pestana Até a terceira corda Tá bom? Aqui na sétima casa Depois vai colocar o dedo dois Na segunda corda E o dedo três Na nona casa Na quarta corda Ok? E aqui você tem um Sol maior E fizemos a sequência de Lá menor Pá Dó Sol Lá menor Pá Dó Sol E Ré Menor Dó Sol E Ré Então os acorde que eu já ensinei Da outra parte Eu não vou ensinar aqui pra vocês Então assim Pra nossa aula não ficar muito longa Então o Mi menor Aqui que você ainda não sabe É o é só Sétima casa Oitava casa E nona casa Primeira corda Segunda corda Terceira corda Ok? Isso aqui é o Mi menor O Dó Já acabei de ensinar pra vocês Na longa Então só relembrar aí o Dó Tá bom? Oitava casa Nona casa E décima casa O Dó já ensinei, né? O Sol também Já ensinei Ok? O Sol aqui Que eu fiz na sétima Oitava E nona casa Tá bom? E tem o Ré Que eu ainda não passei pra vocês Esse Ré aqui Tá bom? Então como é que você faz? Primeira corda aqui na quinta casa Esse segundo dedo aqui Ele vai lá pra terceira corda Tá bom? Ele vai lá pra terceira corda da sétima casa E o dedo três Aqui pra segunda corda da sétima casa E assim você tem um Ré Tá bom? Então Mi menor O Dó que eu já ensinei O Sol que eu já ensinei E o Ré Como eu disse Vai anotando tudinho Pra você não se perder Tá bom? Mi menor Dó Sol E o Ré Eu entendi a referência Agora a gente vai pra outra sequência Que é um tom abaixo Que é o de Ré menor Que também é muito usado Olha só O Ré menor É igualzinho Mi menor Só que você Em vez de fazer aqui na sétima casa Você vai fazer Quinta Sexta E sétima Tá bom? Quinta, sexta E sétima casa Sabia não? E assim você tem um Ré menor Tá bom? Quinta Casa Sexta casa E sétima casa Primeira corda Segunda corda Terceira corda O Si bemol Que é o próximo acorde É igualzinho o Dó Só que o Dó Aqui é na oitava casa Você vai descer Duas casas Pra chegar ao Si bemol Tá bom? Então o Si bemol É aqui na sexta casa Sétima E oitava casa Tá bom? Do mesmo jeito Que é O Dó maior Tá bom? Você vai fazer o Fá Do mesmo jeito Que você faz o Sol O Sol aqui na sétima Ele vai estar aqui O Fá Na quinta casa Tá bom? O Fá Do jeito que é o Sol Né? Do jeito que eu ensinei aqui Que é o igual ao Ré Aí você vai aqui Ó Entendeu? Esse aqui É o Fá Pestando até a terceira corda Segunda corda E quarta corda Ok? Esse aqui é o Fá E aí você vai fazer um Dó Esse Dó Desse jeito aqui Ó Igual o Ré Que eu passei naquela hora Você vai fazer Esse Dó Aqui Tá bom? Terceira casa Quinta casa Quinta casa Primeira corda Terceira Segunda Ok? Então Ré menor Si bemol Fá E Dó Ok? Ré menor Si bemol Fá E o Dó Tá bom? Ah! Agora eu entendi Agora eu saquei Olha só Outra sequência Que é muito usada Que a gente pode aproveitar A sequência de Lá menor Para estar fazendo É o de Sol menor Não, nada a ver, irmão Sol menor Do mesmo jeito que eu ensinei O Lá menor Da primeira parte Tá bom? Apeste na terceira corda E aí Na quinta casa Você coloca o dedo Três Na quarta corda Aí faz Ré sustenido Aqui Só colocando o dedo Na segunda corda Aí você tem Um Ré sustenido Aí você vai aproveitar O Si bemol Que você já fez Na sequência de Ré menor E vai fazer o Fá Também Da sequência de Ré menor Tá bom? E aí você tem Uma sequência de Sol menor Sol menor Ré sustenido Si bemol E o Fá Bom, gente Eu estou explicando aqui Muito rápido Para o vídeo não ficar muito longo Mas você pode estar Voltando o vídeo Para pegar de um por um Tá bom? Então já passei Lá menor A sequência de Lá menor A sequência de Mi menor A sequência de Ré menor E estou de Sol menor Ré sustenido Si bemol E o Fá Tá bom? Do mesmo jeito Você pode estar fazendo A sequência de Fá sustenido menor Tanto aqui Desse jeito aqui É só diminuir Uma casa Uma casa do Sol menor É só diminuir para trás Fá sustenido menor Ré Lá E Mi Do mesmo jeito Que você faz A sequência de Sol menor Tá bom? Você pode fazer De Fá sustenido menor Tá bom? Fá sustenido menor Ré maior Ré maior Lá maior E Mi maior Do mesmo jeito Você pode estar fazendo Aqui na sequência de Mi menor Você avança duas casas Da frente Para fazer A de Fá sustenido menor Fá sustenido menor Ré Lá E Mi Tá bom? Você tem duas opções Da sequência de Fá sustenido menor Tã 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 Galerinha aqui embaixo Aqui na descrição Tem o canal do meu amigo Badai Teclas Se inscreva aí no canal dele Tá muito top Viu? Se inscreva aí no canal dele É o canal aí de Teclado Você que curte aí Foleada aí de forró Tocada de forró Vai lá no canal do meu amigo Badai Teclas Tem um link aqui na descrição E também aproveita Para se inscrever também No meu outro canal Cacifras Para você estar ligado Em tudo que acontece Pelo aqui Tá bom? Valeu! Bom galera Tem muitas outras sequências Que eu posso estar mostrando Aqui para vocês Mas o vídeo vai ficar muito longo Então deixa aí nos comentários Aí parte 2 Que eu vou fazer A parte 2 Dessa sequência De acordo do sistema Cajete Tá bom? Não da aula de forró Mas sim do sistema Cajete Deixa aí nos comentários Faz a parte 2 Que eu vou estar trazendo Mais acordes assim Para vocês Do sistema Cajete Tá bom? Se você gostou Deixa um like Tá bom? A gente vai tocar Essa sequência aqui Para ver se você pegou aí Bem devagarzinho Tá bom? A primeira sequência Foi de Lá menor Tá bom? Lá menor Fá Dó Sol Agora Mi menor Mi menor Dó Sol E Ré Agora Ré menor Ré menor Si bemol Fá E Dó Agora Sol menor Sol menor Ré estendido Si bemol E Fá Agora não faço nem menor Faço nem menor Ré Lá E Mi Do mesmo jeito Você vai lá no final Faço nem menor Ré Lá E Mi Tá bom? Foi só algumas sequências aqui Para mostrar para vocês Que é bem legal tocar Com o sistema Cajete Tá bom? Se inscreva aí no canal Não fique de fora Das minhas vídeo-aulas E também ative o sininho Para ser o primeiro A receber minhas vídeo-aulas Tá bom? Me siga lá no Instagram Vai lá no meu Instagram Caso você tiver alguma dúvida Tá bom? E valeu galera Para assistir mais vídeos Aqui do canal Dá uma curtida Nesses vídeos aqui E nesse cantinho Bem aqui Você se inscreve Valeu galera Falou E até o próximo vídeo Piu